Como eu também não tenho muito tempo para ficar ali acompanhando, eu me identifiquei com isso, porque você faz uma análise do método, faz análise do setor, faz análise e depois só continua investindo, né? Depois você organiza, é simples. Eu achava extremamente complexo. Já pensava, meu, eu sofri tanto por uma coisa tão simples, né? E não que eu me arrependa, né? Mas eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, deveria ter começado a investir bem antes. Eu percebo que eu tinha medo de investir pela falta de conhecimento. Depois que eu entendi e fiz a primeira vez, me organizei, é só seguir o método, é muito simples. Estou extremamente satisfeita. A gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma trilha, senão você escuta muita informação de todo lado, isso só confunde mais, só confunde mais. Só confunde.